Olá pessoal, nesse programa a MRSTV vai mostrar a história de um colaborador que há 34 anos usa tecnologia para impulsionar o desenvolvimento da ferrovia. Personagem importante em etapas como a construção do novo CCO e a implantação do sistema CBTC, o Inerluz tem o sangue azul correndo nas veias. A ferrovia e a MRSTV tem um papel fundamental na minha carreira hoje profissional e até mesmo na minha vida pessoal. Antes mesmo de eu ser ferroviário, a ferrovia já me despertou um interesse, pois tinha um trecho próximo ao que eu morava, lá onde eu estudava na minha cidade, e quando eu passava por ali eu tinha curiosidade de saber por que o trem não passava mais naquele local, quando o trem passava, de onde que ele vinha, para onde que ele ia, o que que transportava. Então, essa minha curiosidade da ferrovia começou desde adolescente. Uma das tecnologias que a gente experimentou aqui foi o novo CCO, o novo CCO de controle, que é um dos mais modernos hoje da América Latina. Tem várias tecnologias aqui embutidas no CCO para planejamento e circulação e para adequar ao CBTC. Então, hoje eu tenho orgulho de ter participado dessa renovação do CCO. O CBTC é uma tecnologia que a gente trouxe do metrô ou de trem de alta velocidade e aplicamos na ferrovia de carga. Ou seja, a MRS é a única ferrovia no mundo a ter um sistema CBTC numa ferrovia de carga. Então, hoje nós somos vitrine aí para o mercado. Esse aqui é o laboratório de CBTC. Aqui eu testo todas as versões que vão entrar em produção. A gente testa aqui a parte de campo, tem a parte do CCO e a parte do bordo do maquinista. E se não tiver nenhum problema, nenhuma adaptação a ser feita, a gente coloca em operação. Cada teste aqui a gente deve aproximadamente repeti-los em média umas 10, 15 vezes por teste. Tem dias aqui que a gente costuma fazer mais de 230 testes para uma funcionalidade. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser focado na ferrovia. Hoje, se fosse para eu optar por trabalhar em outra área, jamais eu faria isso. Porque a ferrovia me contaminou de uma forma que eu respiro ferrovia. Sou ferroviário e sou sangue azul. Sou ferroviário e sou sangue azul.